Eu tenho 18 anos agora, sou uma mocinha, sou uma tchutchuca Amy, vamos lá tomar a vacina? Mamãe, eu já não tinha tomado? Tem que tomar de novo Mamãe, vai doendo, vai Amy, fica quieta Mamãe, eu não quero entrar, mãe, eu não quero Entra logo, menina Quantos anos ela tem, senhora? 18 Bom, indo para seu esquerdo, tá bom? Tá bom, moço Prontinho E? Que? Já acabou? Eu mereço Aqui está seu certificado de coragem